Quem disse que sofisticação e requinte custa caro? Lustre Center. Aqui você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa. Lustres, plafões, arandelas, abajures, ventiladores de teto. Lustre Center. Sofisticação e requinte ao seu alcance. Praça José Bonifácio, número 40, no centro de Santos. Telefone 3224-7129. Lustre Center. Ok. Fala pra mim, o que você está vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora? Tô na ótica. Técnica. Estética. Qualidade e ética. Som a dona ótica tem. Dona ótica. No Shopping Parque Balneário. Dona ótica. Técnica. Técnica. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto